Música Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Agenda 21 em Ação, aqui na nossa TV Unimap. Esse programa é uma parceria da TV Unimap com a OCIB Pira 21, Piracicaba, Realizando o Futuro. E no programa de hoje vamos falar sobre planejamento urbano. E para esclarecer esse assunto nós convidamos o arquiteto Alex Rosa, especialista em arquitetura, urbanismo e políticas habitacionais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês, todos aqui da TV Unimap, da Pira 21. É um prazer aqui estar com vocês ajudando a discutir um tema tão importante. E também para debater esse assunto nós contamos com a Rosa Moraes, secretária da OCIB Pira 21. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. E eu já aproveito para conversar com o Alex, que é o nosso especialista no assunto, sobre planejamento urbano envolvendo a questão da segurança, que inclusive é onde ele tem um aprofundamento aí nos seus estudos e também no seu trabalho. Então conta para a gente como que a gente pode ter uma cidade sustentável olhando um desenho urbano que propicie qualidade de vida com segurança para os seus moradores. Bom, hoje é um problema que afeta todas as cidades brasileiras, não só as brasileiras, mas o mundo inteiro. Mas o problema da violência é um tema que tem estado frequentemente nas pautas nossas no dia a dia. E ao mesmo tempo nós estamos, além do aspecto social e tudo mais, tem um componente dessa violência que é a configuração da cidade, o modo como a gente tem construído as nossas cidades ao longo das últimas décadas. E aí, eu tenho estudado isso recentemente, através de um método que se chama CEPTER, que é em inglês prevenção do crime através do desenho ambiental. E eu estou com a responsabilidade de difundir isso no país agora. Uma prática que na América Latina e no mundo inteiro é corrente, existem muitos exemplos práticos disso, de cidades que estão enfrentando o problema da violência, não com mais muros, mais câmeras e mais cercas e segregação. Ao contrário, estão se construindo cidades mais abertas, mais vivas, mais ativas, com mais pessoas nas ruas. E com isso, essas cidades estão ajudando a reduzir a violência em países como México, Honduras, o próprio Chile aqui perto da gente. E eu tenho tido contato com essas práticas e vejo que a gente pode avançar muito nisso no Brasil. Isso que eu ia perguntar, como está o cenário hoje no Brasil? O cenário, para esse tipo de prática, não existe ainda. Nós estamos começando um trabalho de difusão, nós estamos começando a construir um banco de dados de experiências na América Latina para a gente ter exemplos para começar a dialogar e procurar cidades que estejam dispostas a colocar isso em prática. Porque, na verdade, são práticas muito simples, métodos de intervenção na cidade que podem fazer com que, pontualmente, que a cidade vá melhorando a sensação de segurança. Porque esse é o grande problema hoje, principalmente aqui na nossa região. As taxas de criminalidade até reduziram nos últimos tempos, mas a sensação de segurança caiu muito e o medo continua alto. Então, o que causa isso, muitas vezes, além dos aspectos sociais, é a própria configuração da cidade. Então, à medida que a cidade se espalha indefinidamente, a gente precisa mais do carro, e é uma cidade com menos gente por metro quadrado, ou seja, menos densa, então você tem menos vida urbana, menos vida nas ruas, nas calçadas. E isso é um dos fatores que fazem com que a gente tenha uma cidade com uma sensação maior de insegurança. É isso, e o pior é que isso é uma tendência. A gente até tem discutido essa questão do adensamento urbano, que é melhor você, no lugar de verticalizar, e você trazer, é muito mais barato você ampliar uma escola do que fazer uma nova num bairro distante, o custo, e isso todos os serviços oferecidos. Aí conta para a gente, assim, detalhe um pouquinho mais dessa questão, por exemplo, a iluminação pública melhora, o que mais melhora? Eu sei, por exemplo, eu vou falar de Piracicaba como uma referência, mas, por exemplo, aqui nós temos um problema para quem fica esperando o ônibus. O transporte, ele demora para chegar, e a pessoa fica exposta num ponto de ônibus, muitas vezes com uma iluminação não tão adequada. É importantíssimo isso que você falou, porque, na verdade, hoje as nossas cidades são absolutamente inóspitas para o pedestre. Então, basta tentar andar de um bairro para o outro, a pé pela rua de noite, então é o que a gente vai se sentir, vai ter essa sensação de insegurança, porque o pedestre é o último na fila da qualidade urbana. Muitas vezes, assim, tem lugar que você só chega de carro na cidade. Então, à medida que a gente conseguir começar a construir uma cidade mais voltada para as pessoas, voltada para uma escala e para o conforto de quem está andando na rua, e pensando que essa questão da segurança pode ser o grande amálgama, vamos dizer assim, dessa qualidade urbana, a gente pode avançar muito. Então, assim, alguns conceitos do CEPTER, que a gente chama, que são, primeiro, a vigilância natural. Você estar na rua e ter, você poder ver e ser visto, é uma das qualidades, um dos conceitos que fazem o espaço ser mais seguro e ser menos propício à criminalidade, porque quem for, fizer algum mal ali, cometer algum crime, ele vai pensar duas vezes se ele pode ser pego numa situação ali ou não. E quando você tem, você vê e você é visto pelos outros, você tem uma sensação de segurança melhor. Então, a vigilância natural, a manutenção do espaço, então, se você está num lugar que não tem, não tem, está mal cuidado, automaticamente a sua sensação de segurança cai lá embaixo. Então, você tem uma outra coisa que eles chamam de reforço territorial. Quando você está num lugar que sabe que tem alguém que é o responsável por aquele pedaço ali, tem alguém que olha, que cuida, que tem uma relação com aquele lugar, tem outra relação de segurança também, outra sensação de segurança. mudança. Então, a iluminação urbana, por exemplo, ela ajuda você a ter uma cidade mais legível, o espaço mais claro, você ajuda a melhorar o campo de visão. Então, a manutenção, o reforço territorial. E tem uma coisa que é principal nesse método de intervenção, que é a participação popular. Eles chamam de septa de segunda geração, porque os primeiros que criaram, criaram esse método e foram desenvolvendo, desenvolvendo. E aí, eles começaram a perceber, na prática, que quando eles não consideravam as demandas das pessoas que habitavam em torno dos lugares de intervenção, aquilo não se sustentava. Então, eles criaram uma série de práticas em que você envolve as pessoas. E quanto maior o pertencimento das pessoas com o lugar, com a maior participação dela, aquilo também vai ter muito mais sustentabilidade ao longo daquela solução. Ela vai se sustentar por quê? Porque quem comprou aquela ideia é quem usa. É o povo que está lá. Não é alguém que está sentado atrás de uma cadeira, numa mesa, atrás de uma mesa, sentado numa cadeira, num gabinete. Então, essa coisa de você criar relação das pessoas com o lugar, já é um avanço significativo também para melhorar a sensação de segurança. Você citou de sustentabilidade, mudando um pouco de assunto, de que forma que o desenho urbano pode favorecer a sustentabilidade do município? Bom, de várias formas. Primeiro é isso. O bom planejamento urbano pode promover uma cidade que seja mais densa, por exemplo. E uma cidade mais densa não necessariamente significa uma cidade verticalizada. Então, quem conhece Paris, por exemplo, Paris é uma cidade super densa, só que quase não tem no centro ali, por exemplo, não tem torres. Você tem mais ou menos o mesmo nível de pavimento e tudo mais. Então, é possível construir. A gente não precisa ter um extremo, então, de ser super densa. Mas uma densidade, a gente encontrar dentro da realidade local um nível de densidade que a gente possa promover, porque você otimiza a infraestrutura. Quanto mais gente por metro quadrado, você tem esse custo da infraestrutura, se dilui muito. Então, fica mais barato para todo mundo viver na cidade. Então, ocupar os vazios urbanos e promover a mistura de rendas, de faixas de renda, famílias de diferentes rendas. Antigamente era assim. A gente ia andar... A cidade mais antiga, até na década de 60, por exemplo, você tinha uma mistura. Na mesma rua moravam famílias de diferentes rendas. Todo mundo tem algum exemplo para contar. E depois de um tempo, a gente começou a mudar isso. Até que chegou num ponto que hoje, com a desculpa da segurança, a gente não se trata aqui de dizer que as pessoas estão erradas. Cada um vai procurar a sua solução na falta de uma solução coletiva. Então, a solução que muita gente de família com renda mais alta encontrou foi morar num condomínio fechado, num lugar... se proteger. Na ausência de uma solução pública que faça com que a gente tenha soluções mais integradas, mais coletivas. Então, uma cidade sustentável, praticamente, é uma cidade que seja voltada para as pessoas. Porque o carro, ele é insustentável. Não adianta. A gente não vai conseguir alargar a rua e abrir a avenida infinitamente. A gente vai ocupar o território inteiro. Então, quanto menos a gente expandir o território, aumentar com a densidade de uma forma controlada e adequada. Tirar... nós vamos deixar o carro de lado. Nós vamos continuar com o carro, só que a gente vai usar isso de uma forma moderada. O carro, ele facilita a vida da gente. Agora, ele não precisa ser só dependente dele. Quanto mais a gente fizer com que as cidades possam ser circuladas a pé e pelo transporte público, fazer com que seja interessante o transporte público, essa coisa das pessoas se sentem inseguras nos pontos de ônibus. E é uma realidade. É só parar em algum ponto de ônibus, na periferia, por exemplo, a gente vê escuro, depredado. O ônibus que chega, geralmente, não estou falando de Piracicaba, mas isso é no geral, no aspecto geral, na imagem que as pessoas têm do transporte coletivo é essa. E a propaganda que a gente vê na televisão, é assim, compre sua moto, não é porque o transporte público é ruim. Compre o seu carro. Vamos deixar, deixou de ter o carro, de precisar do transporte público. Quando é o contrário, a gente precisa fazer com que o transporte público seja realmente atrativo. E conviver, lógico, não vamos deixar o saudável e a gente ter a convivência de todas as soluções. De todos os tipos de transporte, né? Mas acaba a população que usa o coletivo, ela é excluída. Na verdade, deveria ser o inverso. A maioria deveria usar o transporte coletivo e uma minoria ter outras opções, né? Se possível, a gente brinca até, seria bom a bicicleta, né? Sim, sem dúvida. Porque aí é um transporte que não polui. Agora, eu acho que algo assim que é um enfrentamento aí de todos os municípios do nosso país é esse crescimento de favelas. A gente chama de moradias subnormais. E como que isso afeta, né? A gente está falando de segurança. Você ter uma favela próxima ou instalada no bairro onde você mora, isso cria uma situação muito difícil para todos. Para todos, né? Como que você vê, existe aí em tudo que você, você como especialista aí no desenho urbano, existe alguma coisa que a gente possa mudar essa situação, apesar das dificuldades, né? Existe. Existe porque é o seguinte, no Brasil a gente tem já um histórico e um ferramental mais do que bem desenvolvido, muito bem desenvolvido, no tocante à tecnologia para intervenção urbana, conhecimento e prática de urbanização de favelas, de construção, de projeto, de modelo de conjuntos habitacionais, de unidades habitacionais. A gente tem inúmeros exemplos bons no Brasil. A gente tem uma gama de profissionais altamente capacitados para isso, né? Agora, a gente precisa efetivamente enfrentar o que eu chamo de círculo vicioso da violência. A gente tem o medo da violência que gera segregação, segregação gera desigualdade, e aí a gente, isso, e quanto maior a desigualdade, maior a violência. Então, primeiro a gente tem que atacar a desigualdade. E como que a gente ataca a desigualdade? Como que a gente resolve? Uma parte da redução da violência não tem arma, não tem munição, não tem policial. É rede de esgoto, rede de água, endereço para as pessoas e moradia adequada. Então, a partir do momento que a gente começa a melhorar a vida das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, e você começa a incluir essas pessoas no mercado de trabalho, você começa a incluir essas pessoas na cidade formal, você consegue acompanhar a vida delas, então, inserir no sistema de educação, inserir no sistema de saúde, e isso, certamente, isso reduz a violência de uma forma bastante eficiente. E aí, à medida que a gente urbaniza as favelas ou constrói conjuntos habitacionais que estejam integrados na cidade, que a gente possa promover uma convivência de classes sociais, que a gente vê isso em alguns lugares. Os lugares que a gente entende que são bem-sucedidos nesse tipo de coisa, é normal. Então, hoje, por exemplo, no Canadá, você constrói conjunto habitacional, você constrói empreendimentos imobiliários, uma cota deles é para habitação social e as pessoas convivem lá. Por quê? Porque as pessoas trabalham. Você tem as pessoas que trabalham nas casas das pessoas de alta renda, trabalham no comércio em volta. Então, a gente começa a promover. Essa integração ajuda todo mundo. A hora que a elite econômica perceber que a solução da violência não está em se fechar e se segregar, mas, ao contrário da gente fazer uma cidade para todas, para todos e todas, a gente fazer uma cidade mais sustentável e os governos entenderem também isso, porque se bem que não basta só o governo, porque o governo também precisa de uma legitimidade e de uma compreensão da cidade para a gente poder alcançar um objetivo bastante importante, que é esse da gente ter uma cidade mais sustentável, mais segura. Estamos finalizando o nosso programa, então quero apresentar um ranking que foi divulgado recentemente que classificou as cidades com maior potencial de desenvolvimento urbano no Brasil, as chamadas cidades inteligentes. No ano passado, Piracicaba ficou em 20º lugar, mas este ano, infelizmente, caiu para o 30º lugar. Pelos seus conhecimentos técnicos em planejamento urbano, que dicas você pode dar para que Piracicaba se torne uma cidade inteligente? Bom, eu acho que Piracicaba tem um potencial gigantesco de ser uma cidade sustentável, de ser uma cidade mais justa para todos e todas. E o que a gente chama de cidade inteligente hoje, o que é? É uma cidade com menos burrice, na verdade. Ou seja, tem uma série de ineficiências urbanas hoje que fazem com que a gente não tenha uma cidade como a gente gostaria que ela fosse. Como eu disse, você deixar o transporte público relegado ao segundo plano é uma desinteligência. Você construir uma cidade segregada, você colocar os pobres de um lado e os ricos do outro, também é uma ineficiência. Você fazer uma cidade espalhada com menos gente por metro quadrado também é uma enorme ineficiência, principalmente porque isso custa para todo mundo. E cada dia a mais fica difícil, principalmente no momento de crise econômica, você tem menos dinheiro para cuidar de tudo isso. Ao mesmo tempo, eu vejo que Piracicaba tem um potencial gigantesco porque existe um senso de pertencimento aqui que é impressionante. Eu acho que a relação das pessoas com o lugar é uma coisa que eu percebo em Piracicaba como uma coisa muito importante e que faz com que as pessoas tenham orgulho de viver aqui. E se a gente puder fazer com que, por exemplo, aquele sentimento que a gente tem, eu sou de Limeira, mas venho sempre para Piracicaba e a gente se sente muito bem andando aqui na cidade, uma cidade agradável, aquele mesmo sentimento gostoso de quando a gente vai ali perto da beira do rio, que é uma cidade agradável, que é um lugar atrativo. Se a gente puder fazer com que aquele ambiente, aquele ambiente de otimismo, de vida urbana, a gente puder replicar isso nos diversos bairros da cidade, lógico, cada lugar com a sua especificidade, eu tenho certeza que a gente vai ter uma cidade mais inteligente. Perfeito. Quero agradecer pela presença, sua presença aqui no Agenda 21 em Ação. Eu que agradeço. Estamos sempre aqui à disposição. Rosa, mais uma vez, muito obrigado. O prazer é meu de estar aqui. E chegamos ao final do Agenda 21 em Ação. Se você quiser rever este programa, pode acessar nosso youtube.com.br barra tv onemap ou nosso facebook, facebook.com.br barra tv onemap. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho